Tentei mais Busquei em outra boca o sabor do beijo seu Em outros braços percebi o quanto nosso amor valeu Saiu da minha vida, levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida, levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Madrugada em meu olhar Ai a chuva sem parar, reclamo Vento bate no portão, faz brilho no meu coração Te chamo, te chamo, te chamo, te chamo, te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui, me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer um ano O meu corpo pede seu Pra ficar curtinho ao meu E a cantar de mim essa tristeza Igualzinho a luz Igualzinho a luz e o som Eu e você sob o lençol Ficando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar Não dá mais pra ficar assim Desejos escondido em mim Na pouco o gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade Que está me matando Contigo te amando Não dá mais pra ficar assim Desejos escondido em mim Desejos escondido em mim Na pouco o gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Me leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Te amando Não dá mais pra ficar assim Eu preciso te dizer Ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo Eu preciso te encontrar Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer De tudo o pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele Sinto na pele O desejo Do seu toque doce Em mim Eu quero sentir Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir 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 Sua mão Tocar meu coração Tocar meu coração Tocar meu corpo Me aperta Ouvir você Na hora H Ouvir você Quer ser Eu quero sentir Eu quero sentir O sabor Na sua boca Me mover Sentir seu corpo Estremecer Gênero do meu Eu quero sentir Sua mão Tocar meu coração Me aperta Ouvir você Na hora H Ser que sou seu, ser que sou seu, ser que sou seu Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver sabendo o certo, cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu, decida entre ele e eu Você com o outro, fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem e é só minha e de mais ninguém Mas está na cara com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fico mudo Então fico mudo Você com o outro, fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Do mesmo jeito faz comigo assim Mas está na cara com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fico mudo Então fico mudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Eu tenho que querer Vem meu céu, meu pão de mel Eu tenho que querer Vamos lá. Não vai ter fim. Você é minha luz, estrada é meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Sou tão dependente de você. Chama que alimenta o fogo da paixão. Chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Vem meu céu, meu pão de pé, eu vim querer. Vem meu céu, meu pão de pé, eu vim querer. Ai, 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 ai Não vai ter fim em vocês Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor, esse amor ligou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Sem juízo Tá doendo Amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Eu tentei Abri meu mundo inteiro Cumprindo outra paixão Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Eu a deixei Eu a deixei partir Melhor amigo Que você sei que não há Não tem de impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Mas ela feliz Eu tentei Eu tentei Eu te beijava Mas amor Eu me empregava Eu me empregava Mesmo assim Não quis Se ela quer ser amigo Ela fosse apaixonar Mas ela feliz Se ela não quis Ficar comigo E foi você Se ela escolheu Se ela quer Um novo sonho Pra viver Um direito seu Eu só preciso Admitir E compreender E não deu certo Mas ela feliz Não há senso E se ela foi Te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo Que você sei que não há Não tem de impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Mas ela feliz Tô cansado de te procurar Telefono Você nunca está Diz pra mim Se ainda faz sentido Te desejar Tenho andado assim Meio assustado Será que você tem me evitado Diz pra mim Se ainda faz sentido Te procurar Eu não quero ser Inconsequente Mas preciso te ver Frente a frente Eu preciso te falar Falar Da minha vida Sem você Eu sou um desacento Sem você Eu não me reconheço Sem você Eu sou um caso errado Sou complicado Sou complicado Sem você Sou chuva no deserto Sem você Sou somidão por perto Sem você Eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem Fala pra mim O que eu preciso ouvir Quero uma chance Eu não vou resistir Quero saber Se ainda gosta de mim Vem E faz de mim O seu caso Mais sério Faz bem gostoso Esse amor Que mais quero Traz o seu corpo Esse amor Que venero Que venero Que venero Que venero Você Que veneno Que venero Legenda Adriana Zanotto